Olá, crianças do segundo ano, vamos com mais uma aula de geografia. Hoje é 12 do 6, vamos acompanhar com correção lápis e borracha. Muita atenção. Então, para poder fazer a correção lá da página 14 e da página 15, vamos com essas figuras que fazem parte dessa nossa correção. Então, com base na atividade anterior, vamos pintar as alternativas corretas. Então, temos a letra A. O bairro retratado na fotografia A, ele é um bairro predominantemente comercial, um bairro predominantemente industrial ou um bairro predominantemente residencial? Você coloriu, predominantemente residencial. Por que ele é predominantemente residencial? Porque a fotografia A, esse bairro, ele é composto por casas. Então, é um bairro residencial. Vamos lá para a letra B. O bairro retratado na fotografia B, ele é de uso misto, predominantemente industrial ou predominantemente residencial? O bairro B, ele é predominantemente industrial. Por quê? Porque ele é composto por indústrias. Então, vamos lá para a terceira questão. Então, vamos lá. A terceira questão está pedindo para você relacionar os bairros de acordo com as características. Então, temos aí. Letra A, bairro residencial. Letra B, bairro comercial. Letra C, bairro industrial. Letra D, bairro de uso misto. Agora, vamos para as características. Primeira característica. Há mais indústrias do que moradias e estabelecimentos comerciais. Você respondeu qual letra? Letra C. Muito bem. Misturam construções residenciais, comerciais e industriais. O que você respondeu? Letra D. Predominam construções de moradias. O que você respondeu? Letra A. E existem mais estabelecimentos comerciais e de serviços do que moradias. Letra B. Então, a sequência que temos aí é C, D, A e B. Então, essa é a sequência correta que você acompanhou. E a quarta questão, ela está pedindo para você pintar de acordo com as características da nossa escola. A letra A, ela tem assim. No bairro onde estudo há mais construções residenciais, comerciais ou industriais. Vamos lá para a letra B. No bairro onde estudo há pouca circulação de pessoas e veículos, muita circulação de pessoas e veículos. Vamos lá para a letra C. A maioria das ruas do bairro onde estudo é de pedra, asfaltada ou de terra? O bairro da nossa escola apresenta as três. Pedra, asfaltada e terra. As ruas de terra são poucas. As ruas asfaltadas são as ruas principais. E as ruas de pedra predominam no bairro da nossa escola. Então, vamos lá para a letra D. O bairro onde estudo é um lugar com ruas arborizadas, praça e parquinho para as crianças brincarem. Próximo. E a quinta questão, crianças, ela é pessoal porque são características do seu bairro. E na página 15, Geografia na Prática, há uma atividade sobre os bairros que você frequenta. Mas como nos encontramos nessa situação, vamos responder sobre os bairros que você já frequentou, certo? Os bairros que você já conhece, o bairro onde os seus avós moram, o bairro em que seus tios moram, enfim. Então, responda de acordo com o que você já vivenciou, tá certo? Então, essa é a atividade que vou deixar aí pra vocês, a página 15, Geografia na Prática. Nossa aula, crianças, fica por aqui. Até a próxima aula. Um beijinho e tchau. Um beijinho e tchau. Um beijinho e tchau. E aí Um beijinho e tchau. E aí Um beijinho e tchau. E aí E aí Um beijinho e tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau.